Olá, turma, tudo bem? Deixe-me ajeitar aqui a tela para vocês, aqui quem fala é o professor Carlos Fernando. Seja muito bem-vindo a mais uma aula nossa, tá bom? Uma aula de regra de três, vamos agora praticar, vamos exercitar, fique atento à nossa resolução. Vamos colocar aqui o slide para vocês, para que vocês possam compreender, entender cada questão que a gente vai fazer, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez a exercício de regra de três simples, vamos nós, vamos nós. Senhoras e senhores, estou pensando, estou pensando, e aí professor, o que que vem? Bom, vem agora uma forma de nós fazermos atividade para fixar melhor aquilo que nós estudamos na teoria. Vimos a teoria de como aplicar a regra de três, como colocar seta, como botar as letras que informam se a grandeza é diretamente ou se a grandeza é inversamente. Meu amigo, minha amiga, vamos para o nosso primeiro exemplo. O Robson deseja construir sua casa, a Saracusa, que é um pedreiro, leva 30 dias para construir. Quantos dias serão necessários para construir a construir a casa? Se ele contratar cinco pedreiros trabalhando simultaneamente? Veja bem. Saracusa sozinho, meu amigo, minha amiga, aqui comigo. Se Saracusa sozinho levar 30 dias, tá? E o Robson tá querendo mais rápido. Se contratasse cinco pedreiro, eles levariam mais tempo ou menos tempo? Vejam que as condições dos cinco, tá? Sejam a mesma condição do Saracusa. As dificuldades, as habilidades, devem ser iguais, legal? Então vamos aqui para a questão, vamos ver o que precisamos fazer para resolver. Turma, nós temos o seguinte. Primeira coisa, verificar se as variáveis em estudo são grandezas diretamente ou inversamente ou inversamente. Já coloquei para você. As variáveis que estamos estudando, elas são inversamente proporcionais. Por quê, professor? Quanto mais pedreiro trabalhando, menos dias serão necessários para construir. Repetindo, as grandezas em estudo, elas são inversamente proporcionais, meu amigo. Por quê, professor? Quanto mais pedreiros trabalhando, menos dias serão necessários para construir. Ótimo. E o que eu faço para resolver? Primeiro vamos criar uma tabela envolvendo duas colunas. A primeira coluna é a coluna da quantidade de pedreiros e a segunda coluna é a quantidade, olha só, de tempo, né? Menos dias. Vamos aqui, ó. Aqui está ela. Primeira coluna é a coluna da quantidade de pedreiros e a segunda coluna é a coluna do tempo, número de dias. E aí eu coloquei na primeira linha. Vamos acompanhar aqui. Cadê? Vamos acompanhar para que vocês possam compreender, gente. É fácil. Vamos lá, ó. Aqui nós temos um pedreiro. Esse pedreiro leva quantos dias? Trinta dias. Se tivesse contratado cinco pedreiros, você acha que eles levariam mais dias ou menos dias? Pensa um pouquinho comigo. Se você pensou menos dias, você acertou. Você está ligado. Você está ligado, tá bom? Muito bom, professor. Deu para entender? Agora vamos colocar o sentido de. Aumentou a quantidade de pedreiros? Eu coloco o ar. Vai aumentar o número de dias ou vai diminuir a quantidade de dias? Vai diminuir. Letras diferentes significa dizer que as grandezas são inversamente. Com relação às setas, a primeira seta, a seta de dias desce e a seta de pedreiros sobra. É uma subida, a outra descendo. É uma subida, a outra descendo. Grandeza inversamente. De dou uma dica. Primeiro você coloca a seta do número de dias, obedecendo a posição do x. Se o x está embaixo, a seta desce. Se o x estiver em cima, a seta sobra. Assim, ó. Desceu a seta. A outra, ela deve subir para que ela seja inversamente proporcional. Outra dica importante. Quem serão os numeradores? Lembra uma coisa para você, tá? O número que está na coluna da letra x é o trinta. Ele é numerador. Na outra razão, é aquele que está ao lado da ponta da seta. Número um. Significa dizer que eu vou multiplicar o trinta por um. Dividir por cinco. Uma outra maneira seria inverter a quantidade de pedreiros. Inverte a posição dos pedreiros. E aí faz. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Faz cruzando. Portanto, meu amigo, minha amiga. X será igual a quem? A trinta vezes um. Dividir por cinco. Lembre-se que o numerador é aquele que está dentro do círculo já predeterminado. E o cinco está fora do denominador. Multiplicando trinta por um, vai dar trinta. Dividir por cinco, dá seis. Logo, esses cinco pedreiros levariam seis dias para construir a mesma casa. Enquanto que o Saracosa levaria o quê? Trinta dias. Levaria um tempo maior. Claro, evidente. Uma pessoa só trabalhando. E mais gente trabalhando, como diz a dica que eu coloquei para vocês, quanto mais pedreiros trabalhando, menos dias serão necessários para construir a casa de robos. Legal? Deu para entender? Show de bola. Venha comigo. Venha comigo que você vai agora para a próxima etapa. Meu povo, minha alegria. Vamos agora para a questão dois. Vamos treinar a questão de número dois. Vamos comigo. Pergunta bem interessante. Uma empresa gasta seis peças de plástico para produzir o ventilador. Veja bem. Presta atenção. Um ventilador produzido necessita de seis peças. Quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores? Meu povo, meu amigo, minha amiga. Se vamos, olha só, aumentar a quantidade de ventiladores, com certeza teremos que aumentar a quantidade de peças. Aumentou a quantidade de ventiladores, aumenta a quantidade de peças. Grandeza diretamente proporcional. Só ajeitar aqui para ficar melhor. Grandeza diretamente proporcional. Tudo bem? Então, o que eu faço? Criar uma tabela igual ao exemplo anterior, contendo duas colunas. Uma coluna representando a quantidade de peças e a outra coluna representando a quantidade de ventiladores. Assim, olha. Show de bola. Show de bola. Tenho nele aqui. Vamos aqui comigo. Tenho nele. Uma coisa bem interessante. Eu tenho aqui a quantidade de peças para construir um ventilador. E agora eu quero uma quantidade de ventiladores bem maior. Será que a quantidade de peças vai ser mais ou vai ser menos? Pois é. Responda aí para mim, por gentileza. Raciocina comigo. Se você raciocinou dizendo, professor, são necessários mais peças. Você acertou. E as grandezas? Elas são diretas ou elas são inversas? Se você respondeu direto, também você acertou. Então, quanto mais ventiladores, mais peças são necessárias. E aí, galera? Eu vou multiplicar cruzando, né? Agora, eu tenho aumento da quantidade de ventiladores, aumento da quantidade de peças. Grandeza diretamente proporcional. E o que que se faz? Multiplica cruzando. Multiplica cruzando, ó. Multiplica cruzando. Bacana? Multiplica cruzando, ó. Multiplica cruzando. Aqui comigo, ó. O X multiplica 1 igual. E o 6 multiplica 25. O X multiplica a unidade e o 6 multiplica 25. Portanto, 1 vezes X dá X. 6 vezes 25. Todo mundo sabe que qualquer valor multiplicado por 1 dá o mesmo valor. Logo, X vezes 1 vai dar o quê? X. E 6 vezes 5 dá o quê? Isto. 150. Logo, são necessárias 150 peças para produzir o quê? 25 ventiladores. 25 ventiladores. Então, vamos gastar. Vamos precisar de 125 peças. Tudo bem, meu querido? Gostou da questão? Fácil? Show de bola? É porque você não percebeu o que vem agora aí, ó. Questão de número 3. Vamos lá. Comigo. Questão de número 3. Unisinos, Rio Grande do Sul. Meu povo. Uma questão típica do Enem. O Enem adora esse tipo de questão. Sabe-se que a distância entre duas cidades, no mapa, na escala de 1 para 1 milhão e 600, é de 8 centímetros. Qual é a distância real entre eles? Gente, gente, mais uma vez. Crie uma tabela. Vamos criar uma tabela, tá certo? Com quem? Nós vamos começar a tabela com essa aqui, ó. Com a escala. Nós vamos criar uma tabela com essa escala. de 1 para, esses dois pontinhos aqui, ó, chama-se para ou sobre, é a mesma coisa. 1 para 1 milhão e 600. Na outra coluna, é de 800 para a distância real. Tá? Assim. Vem comigo. Opa! A escala de 1 para 1 milhão e 600 mil e a distância de 8 para X. Portanto, vamos, olha só, aumentou, aumentou o valor da escala de 1 para 1 milhão e 600 e a distância. Vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Por isso, a seta vai ser multiplicada cruzando 1, multiplica a letra X e o 8, meu povo, vai multiplicar 1 milhão e 600. Aí, rapaz, alegria. X vezes 1, tá? Aumentou a escala, ó, aumenta a distância. Aumentou a escala, aumenta a distância. Aumentou a escala, aumenta a distância. Grandeza diretamente proporcional. Meu povo, olha só, X vezes 1 e 1 milhão e 600 mil vezes 8. Qualquer número multiplicado por 1 dá o mesmo número. Portanto, X vezes 1 vai dar X e 1 milhão e 600 mil vai dar quanto? 12 milhões e 800 mil, tá? Centímetro. Como ele quer, em quilômetro, de acordo com as opções, aparece todas as opções em quilômetro, nós vamos converter de centímetro para quilômetro. Associa-se comigo. Eu vou colocar essa escala aqui pra você. Atenção, cadê você? Ó, vou botar bem aqui, ó. KM, aí vem, aí vem, hectômetro, aqui é KM, viu, galera? Aí vem decâmetro, pra você ter uma ideia. Você tem uma ideia. Aí vem a unidade fundamental, que é, olha só. Aí vem o quê? O decímetro. Cara, só agora aparecerá o centímetro. Então, eu quero levar daqui, ó, pra cá, para o KM. Legal, ó, KM. Quantas unidades eu tenho que pular? Vamos lá. Ó, uma, duas, três, até chegar nele. São cinco casos para a esquerda. Vamos lá? Vamos lá? Cinco casos. Vamos ver lá. Pronto, ficou 128. 128 quilômetros. Portanto, a opção correta é a letra D. 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 Tá bom? Então, é fácil, mas é necessário que você tenha o entendimento da escala para que vocês possam resolver o problema. Tá certo? A opção correta é a letra D. Mas uma grandeza dita diretamente aumenta o valor da escala de um para um milhão e seiscentos. A distância vai aumentar de oito para 128 quilômetros. Ok? Meu amigo, minha amiga, vamos agora para o próximo capítulo. Aqui comigo. Uma questão do Enem. Tá certo? Uma questão bastante interessante. Vou até levantar aqui o cenário. Cadê ele aqui? O cenário. Pronto. Está aqui para você entender melhor. O mapa, cadê? O mapa abaixo representa um bairro de determinada cidade, no qual as setas indicam o sentido das mãos do tráfego. Isso aqui é importante, tá bom? Sabe-se que o bairro foi planejado e que cada quadra representada na figura é um terreno quadrado. Então, isso aqui, olha só. Isso aqui é um quadrado. Todos eles representam uma figura quadrada, cujo lado mede 200 metros. Um lado, daqui para cá, mede 200 metros. Tá certo? Daqui para cá, você teria, mede também 200 metros. Logo, ele é quadrado. Considerando a largura das ruas, qual seria... Olha, considerando as larguras das ruas, isso aqui vamos utilizar. A largura das ruas, vamos utilizar isso. Não problema. Vamos considerar ele para o carro. Qual seria o tempo? Então, nós temos aqui o tempo T, qual seria o tempo, isso é fundamental. Isto em minutos é importante, em minutos. As opções já colocam em minutos. Que o ônibus em velocidade constante é igual a 40. Isso aqui é a velocidade dele, 40 km por hora. Partindo do ponto X, no techo do ponto X, está aqui o ponto X, demoraria para chegar ao ponto Y. Bom, o ônibus faz o seguinte, ele sai de X, ele desce, 200 metros. Depois ele vai para a nossa direita, mais 200 metros. Depois ele sobe, mais 200 metros. Continua subindo, mais 200 metros. Depois ele pega a esquerda, mais 200 metros. Quantas paredes ou quantos lados de 200 metros nós conferimos? Aqui comigo, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, vai ser cinco paredes vezes, ou cinco lados do quadrado, ou cinco vezes a quadra, o lado da quadra. Vezes quem? Vezes 200. Foi o trajeto dele. Então, vamos considerar. As larguras das ruas, qual seria o tempo necessário. Está certo? Digo isso. Que um ônibus em velocidade constante de 40 km por hora, a partir do ponto X, demoraria para chegar ao ponto Y. Então, nós já conferimos cinco. Bacana? Então, vamos aqui comigo. Vamos lá. Primeira coisa, professor. Eu preciso entender a unidade de medida. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aí, na segunda linha, nós temos as abreviações dele. Aqui, quilômetro, km, hectômetro, HM, decâmetro, DAM, metro, unidade fundamental, decímetro, centímetro e um milímetro. Portanto, do lado esquerdo, nós temos a unidade chamada múltiplo. Do lado direito, do metro, nós temos a unidade chamada submúltiplo. É importante isso aí, é muito importante. Então, vamos lá. Aqui, nós temos distância. Como eu já tinha permitido a vocês, já tive que começar. São cinco partes. Cada parte, o comprimento é 200 metros. Então, o ônibus percorreu mil metros. Mil metros corresponde a quantos quilômetros? A um quilômetro. De metro ou de metro até o quê? Decâmetro, hectômetro, quilômetro. São três unidades. Se a vírus está bem aqui, ela vai pular três casas. Uma, dois, ficará bem aqui. Aqui, dá um quilômetro. Esse foi a distância percorrida pelo ônibus. Portanto, se o tempo gasto terá de ser de um por cada... Pela velocidade, olha só. O tempo é espaço dividido pela velocidade média. Espaço dividido pela velocidade média. Espaço percorrido um quilômetro. Velocidade, quarenta. Então, um por quarenta. E aí você aplica na regra de três, olha. Está certo? Uma hora tem sessenta minutos. Está aqui no texto. Uma hora, nós sabemos que corresponde a sessenta minutos. E um quarenta avos de hora. Equivale a quantos minutos? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Uma hora tem sessenta minutos. E um quarenta avos tem x minuto. Já que ele quer saber o tempo que ele levou para percorrer um quilômetro. Com essa velocidade, quarenta quilômetros por hora. Meu amigo, minha amiga. Vamos lá. Diminuiu a quantidade de horas? Sim. De um para um sobre quarenta. Os minutos. Aumenta ou diminui? Diminui também. Diminui, porque a velocidade é o quê? Constante. É a mesma velocidade. Logo, o problema vai ser. Multiplicação cruzada. Um multiplica x. E um sobre quarenta multiplica sessenta. Grandeza diretamente proporcional. Você multiplica cruzada. Olha só, multiplicação cruzada. Legal? Gente, um vezes x é igual a sessenta vezes um sobre quarenta. Aí você tem sessenta vezes um. Multiplicando aqui vai dar sessenta sobre quatro. Cancela um zero de cada. Ou divide todo mundo por dez. Seis sobre quatro. Dividindo seis por quatro dá quanto? Dá um minuto e trinta segundos. Ou um vírgula cinco minutos. Tá certo? Logo, a opção correta é a letra D. Uma questão bastante interessante. Uma questão batida. Uma questão que cai constantemente no Enem. Os Ips trabalham escala. Geografia trabalha muito escala. Também, ó. Show de bola lá. Show de bola. Regra de três lá em Geografia. Tá legal? Tudo bem, galera? Tranquilo? E aí, galera, nós chegamos ao nosso fim. Chegamos na nossa jornada. Desejo vocês felicidade, sucesso. E até a nossa próxima aula. Ok? Felicidade pra vocês. Juntos. Vem ser... Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto